Leilão do lote I Habilitaram-se a participar do Leilão do lote I Corretora XP Investimentos, representando Cobra, Instalações e Serviços SA Corretora Spinelli, representando a Bengoa, Concessões Brasil Holding SA Corretora Vultorantim, representando CME, Construção e Manutenção Eletromecânica SA Corretora Coim Valores, representando Eletronorte, Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA Corretora Interbolsa do Brasil, representando Ortengue, Equipamentos e Sistemas Limitados Corretora Máxima, representando o Consórcio Carajás Corretora Fator, representando Alupar Investimento SA Corretora CODEP, representando ATP Engenharia Limitada Aceito licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote I, senhores Modelo I, senhores Corretora Ev — A gente vai ao Brasil de liveое do mundo I, senhores A gente vai ao Brasil e o centro da hotel A gente vai ao Brasil E nem massig !!! Os luzes E a gente vai ao Brasil E aí Aceito licitação mediante entrega de envelopes, leilão do lote I, senhores. Aceito licitação mediante entrega de envelopes, leilão do lote I, senhores. Aceito licitação mediante entrega de envelopes, leilão do lote I. Aceito licitação mediante entrega de envelopes, leilão do lote I, senhores. Aceito licitação mediante entrega de envelopes, leilão do lote I, senhores. Aceito licitação mediante entrega de envelopes, leilão do lote I, senhores. Aceito licitação mediante entrega de envelopes, leilão do lote I, senhores. Aceito licitação mediante entrega de envelopes, leilão do lote I, senhores. Aceito licitação mediante entrega de envelopes, leilão do lote I, senhores. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote I, senhores. Dentro de um minuto, encerra-se a fase de recebimento de envelopes para o leilão do lote I. Doutora Corrêa e Valores. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote I. 30 segundos, senhores. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote I. 15 segundos, senhores. Corretora Spinelli. Corretora Votorantim. 5 segundos, senhores. Está encerrada a fase de recebimento de envelopes para o leilão do lote I. Passarei a abrir os envelopes na sequência de entrega dos mesmos. Elope entregue pela corretora Corrêa e Valores, representando Eletronorte Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S.A. Valor para a receita anual permitida, R$ 5.558.400,00 ano. Repetindo o envelope da corretora Corrêa e Valores, representando Eletronorte Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S.A. Valor para a receita anual permitida, R$ 5.558.400,00 ano. Velope entregue pela corretora Spinelli, representando a Bengoa Concessões Brasil Holding, S.A. Valor para a receita anual permitida, R$ 4.900.000,00 ano. Repetindo o envelope entregue pela corretora Spinelli, representando a Bengoa Concessões Brasil Holding, S.A. Valor para a receita anual permitida, R$ 4.900.000,00 ano. Último envelope, envelope entregue pela corretora Vudorantim, representando o CME, Construção e Manutenção Eletromecânica S.A. Valor para a receita anual permitida, R$ 5.395.068,00 ano. Repetindo o envelope da corretora Vudorantim, representando o CME, Construção e Manutenção Eletromecânica S.A. Valor para a receita anual permitida, R$ 5.395.068,00 ano. Em razão da diferença entre a melhor proposta ofertada e a segunda melhor proposta ofertada ser superior a 5%, declaro fechado a autógrafa de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica para o leilão do lote I, tendo como vencedora a Bengoa Concessões Brasil Holding, S.A., representado pela corretora Spinelli, com o valor de receita anual permitida de R$ 4.900.000,00 ano, representando um destaque de 11,85%. Solicito que a proponente vencedora ratifique sua proposta a fim de que seja homologado o resultado do leilão pela ANEAL. Em seguida daremos início à cerimônia de batida de martelo, senhores. Em alguns instantes daremos início à cerimônia de batida de martelo, senhores. E também logo após a cerimônia de batida de martelo, teremos a coletiva de imprensa a ser realizada aqui nesse espaço. Obrigado. 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 Como está? Vamos lá, vamos lá. Convido agora o vencedor do lote B, RS Energia, representada pelo senhor Ronaldo dos Santos e o senhor Antônio Virturi. Convido agora o vencedor do lote B, RS Energia. Convido agora o vencedor do lote C, consórcio Caldas Novas, representando o senhor Carlos Nadalute Filho. Convido agora o representante vencedor do lote F, vencedor do eletronorte, senhor Josias Matos. Convido agora o vencedor do lote B, RS Energia. Convido agora o vencedor do lote G, LECNOR, transmissão de energia, representada pelo senhor Francisco Padilha. Convido agora o vencedor do lote B, RS. Obrigado. Convido agora o vencedor do lote H, cobra Instalações e Serviços SA, representada pelo senhor Alfonso Brunner. Obrigado. Com licença, representada pelo senhor Luciano Junqueira. Com licença, representada pelo senhor Alfonso Brunner. Com licença, representada pelo senhor Alfonso Brunner.